Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian e seguinte pessoal, no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês basicamente o inventário de todos os jogadores da MIBR. Eu fiz um vídeo desse há alguns meses atrás, mostrando o inventário da MIBR, porém naquela época o Tarik e o Stewie estavam na line up, eles tinham acabado de entrar. Agora temos o Taco e o Phelps, então terei trazer um vídeo mostrando o inventário atualizado da MIBR agora só com jogadores brasileiros. E se esse vídeo aqui tiver um feedback muito, muito da hora, eu faço também um vídeo mostrando o inventário dos jogadores da INTZ, demorou? Pra quem está totalmente perdido e não sabe por que eu estou com a camiseta da INTZ, cara, agora eu faço parte do time, não obviamente da equipe profissional do CSGO, mas sim do time de streamers e youtubers. Então, se você não sabe, eu estou fazendo live stream de CSGO todos os dias lá na NimoTV. Então, mano, no exato momento que você está assistindo esse vídeo, eu provavelmente estou fazendo uma live lá na Nimo, então não perca tempo, assista esse vídeo até o final e logo depois corra lá no meu canal na NimoTV e assista live stream que lá eu vou jogar com vocês, vou abrir caixas, eu vou fazer tudo relacionado a CSGO. E eu quero avisar também, pessoal, que lá no meu Instagram, arroba cachorro 337, está rolando um sorteio de uma linda AK-47 Asimov, que é a última CAI que lançou e eu estou fazendo esse sorteio em parceria com o CSR e a Black Store. Então, vai lá no meu Instagram, arroba cachorro 337, não perca tempo, participe do sorteio, você basicamente tem que ir no post lá que está no meu feed, tem que seguir o meu Instagram, o Instagram do CSR e o Instagram da Black Store, dar um like no post e marcar dois amigos nos comentários. O resultado sai em cerca de 28 dias, então não perca essa oportunidade, participe agora desse sorteio, porque vai que, né? Eu sei que tem muita gente aí que fala, ah, mas eu nunca vou ganhar um sorteio. Cara, realmente, se você não tentar, você realmente não vai ganhar. Então, vamos lá, pessoal, eu já encontrei aqui o perfil de todos os jogadores da MBR, como vocês sabem, teve mudança na line-up, o Tarik e o Stewie saíram, o Taco voltou e o Phelps também. O Coach também mudou, não é mais o Yanko, agora é o Zeus, estamos todos bem animados, a galera está bem animada para essa line-up, Max. E é isso aí, então vamos começar vendo aqui o inventário do Coldzera. Apenas sete páginas de inventário, na primeira página tem aqui já uma Butterfly Doppler Ruby, nova de fábrica, custa em torno aí de 2 mil dólares, um troféuzinho de major aqui, né, de semifinalista. Cáptulas de adesivo, né, algumas caixas que ele foi dropando aí, conforme ele foi jogando o CSGO. Segunda página já tem aqui mais uma faca Ruby, agora uma Falcon StatTrek Doppler, não sei, cara, mas essa aqui deve custar em torno aí de 600 dólares. Tem aqui também um K47 Fire Serpent StatTrek Field Tested. Cara, custa em torno aí de uns 1.300 dólares, eu posso estar enganado, mas esse é o preço que está vindo na minha cabeça. Muita caixa aqui, um adesivo da Immortals, que para quem não sabe, a MBR é uma tag, a organização é a Immortals. Sim, Immortals é MBR, MBR é Immortals. Terceira página, aqui a Asimov, que é a Jumpzera, que provavelmente deve ser aquela famosa Asimov dessa jogada aqui. O time agora, indo para o Old Faithful, e Cold might be in trouble. Sim, há muita pressão na ele, ele tem que acelerar esses shots, nós vimos o Fallon nesse spot antes, o mesmo spot, mas com muita utilidade para trabalhar com. Aqui ele vem, uma vez mais, a primeira base é a Dren, ele vai acelerar o chão, Cold... Mais um troféu de Major, olha aqui, uma SSJ Start Track testada em campo, CMP9, que são skins mais simples, não tão caras, não chegam a 100 dólares. Agora na quarta página, pô, M44 Start Track Uivo testada em campo, com um adesivo Uivo da Madrugada, que é um adesivo um pouco raro. Aqui uma Dragon Lore Minimoware, uma UMP, Sabe Primitivo Start Track também Minimoware. Tem aqui uma USP Sarex, outra UMP, muitas caixas aqui na quinta página, aí a luvinha dele. E essa luvinha vermelha, ó, especialistas, que mandam o carmezinho testado em campo. Beleza, da hora. Mais um troféu de Major, semifinalista. Na penúltima página, a gente tem aqui, ó, que o Confirmed Minimoware Start Track dele, bastante caixas, uma Desert Eagle Blaze, mas no geral, nada de mais. Porém, tem dois grandes destaques aqui, que são os dois troféus de campeão de Major, cara. Então, são aqueles dois Majors que ele ganhou em 2016, jogando com o FNX, o Fallen, o Feiro, o Taco. Tem aqui os dois troféus. E na última página, moeda de 5 anos, uma caixinha e algumas skins sem muito valor. Seu inventário do Coldzera é um pouco carinho, não é mais caro do que o meu. Brincadeira, mas é um inventário da hora. Não faço ideia de quanto esteja custando, mas eu chuto aí uns 7 mil dólares, é, uns 7 mil dólares. Vamos pro inventário do Fallen, tem 39 páginas. Então, eu iria mostrar só os itens de maior destaque. Então, tem aqui um troféuzinho de Major. Uma Dragon Lore Factor New, cara. Uma Dragon Lore Factor New que ele ganhou numa aposta na última Copa do Mundo, quando teve o jogo lá do Brasil contra o México. Ele fez uma aposta com um cara lá e, tipo, se o Brasil ganhasse, o cara ia ter que dar uma Dragon Lore Factor New pra ele. E aí, ele ganhou essa Dragon Lore Factor New. Da hora. Ele tem essa alp, que é a alp lendária, né? A alp confiando o verdadeiro. Que, inclusive, eu fiz recentemente um vídeo recriando essa WP, né? Uma réplica exatamente igual. Ficou exatamente igual com todos os adesivos e tudo mais. Só faltou as mais de 100 mil kills. Cara, terceira página, algumas facas zoadinhas. Aqui é a luva que ele usa, que é uma teia desmeralda testada em campo. Muita caixa, velho. O Fallen joga, mano. Ele deve jogar muito MM, muito mata-mata. Porque o que tem de caixa aqui, pelo amor de Deus. Fire Serpent, mais caixa. Aqui na sétima página tem uma M44 Raul com um adesivo da Luminose. Tinha um adesivo do Taco, do Fallen e do Coldzera. Ele tem muito item zoado, cara. Ele tem muito item zoado, ó. Esse não é tão zoado assim. É bem caro. Canivete e borboleta, teia rubra, factory new. Mano, tô cansado de falar que todas as facas teia rubra em factory new são muito raras. Essa aqui deve custar em torno aí de uns 2 mil dólares, com certeza. Mais do que isso, mano. Mais do que isso. Ele tem essa faquinha aqui, que é uma faquinha lendária. Não é tão ruim, com todas as coisas consideradas. Ele já lançou um golpe rápido para o JW também. Isso abre a chance agora. Ele ainda está flutuando. Ele ainda tem uma glimbra de esperança. Uma luz no final do túnel. Ele está jogando esse jogo muito passivo. Esperando. Gambling. Continuando, vamos ver o que a gente acha por aqui. Muita caixa, muito item zoado. Essas cápsulas de adesivos do Boltz, do Steel. Nossa. Mais caixa, mais caixa, mais cápsula. Mais pacotinho de adesivo. É. Acho que, mano, acabou. Eu nem achei os troféus de campeão de Major. Devo ter passado aqui. Mas ele tem, obviamente, né? Afinal de contas, ele ganhou 2 em 2016. Aqui, ó. Achei um. E o outro deve estar por aqui também, mano. Aqui, ó. Achei. Vamos agora para o inventário do Felpera, mano. Voltou para a Line Up. Veio direto da INTZ. Vamos agora para o inventário do Felps, pessoal. Ele tá com o nome aqui meio estranho. Mas bora para o inventário do Felps. Ele que voltou agora para a Line Up. 5 páginas só. Então tem aqui essa carambit Doppler nova de fábrica. Butterfly Fade com uma luva Fade. Essa combinação é linda demais. Essa combinação aqui é muito da hora. Uma K47 Imperatriz. Os Pneonor. Essa Falcon. Pouco usada, né? Falcon Massacre. Segunda página tem aqui, ó. Uma M44 Neonor. Minimal Wear também. Muitas caixas. Grafites DSK. Terceira página aqui. Mais caixinha. Tem essa faca aqui. Que é uma baioneta Gama Doppler. Nova de fábrica. E ele usa essa faca com a luva Fade. E não combina nada. Fica bem estranho. Mas tá aqui. Por enquanto, eu acho que o item mais caro do inventário dele é essa Butterfly Fade. Custa uns 400 dólares. 400, 350 dólares. Aqui alguns adesivos de assinatura dele, né? Do Major Boss 2018. E também do Major Krakowia 2017. Um troféuzinho de semi-finalista de Major. E um troféu também de jogador das quartas de finais. O inventário dele é, mano. É isso aí. Tem essas skins aqui e pronto. Inclusive, vou lançar um desafio. Se esse vídeo bater a meta de 8 mil likes em até 24 horas, eu faria um sorteio de uma USP Neonor. Para todo mundo que deixar o like nesse vídeo, afinal de contas, o vídeo tem que bater 8 mil likes. Senão, não tem sorteio. Para participar do sorteio, você basicamente tem que deixar o like nesse vídeo. Afinal de contas, o sorteio só acontece. Se o vídeo ultrapassar a meta de 8 mil likes em até 24 horas. Tem que comentar aqui também do inventário de qual jogador você mais gostou. Atua no Felps e ainda mais faltam o Fer, o Taco. E vou mostrar também o do Zalão. Aí você comenta aí de qual jogador da MBR você mais gostou do inventário, você mais gostou das skins. E explica também. Então, por exemplo. Ah, eu gostei mais do inventário do Felps porque eu amo o Butterfly e Fade. Pronto. Acabou. E você, obviamente, tem que ser inscrito aqui no canal do Cachorro 137. Então, se inscreva. Que amanhã, se tiver 8 mil likes nesse vídeo, eu vou fixar um comentário aleatório. Mas eu vou checar se esse comentário fixado é inscrito no canal. E é isso aí. Então, sorteio de USP Neonor para vocês. 8 mil likes, eu sei que vocês conseguem. Bom, agora para o inventário do Fer, ele está com o nome Mr. Lau. O porquê? Não sei. Então, vamos adiantar e ver todos os troféus aqui que ele deixa como um destaque do inventário. Então, ele tem dois troféus de campeão. Esses aqui de quartas de final e semifinal. É isso aí. Vamos para o inventário do maluco. Três páginas. Três páginas só. E o inventário do Fer eu já vou adiantar para vocês que talvez seja o inventário mais high tier desses malucos. Então, já começa aqui com uma baioneta lore, nova de fábrica. Não é tão cara, custa uns 500 dólares. Aí, a gente já começa aqui. Uma Carambit Rubi, nova de fábrica. 2 mil dólares. Vai. Uma Carambit Esmeralda, nova de fábrica também. 4 mil dólares. Vai. Vamos diminuir. 3 e... 3 e 500. Uma Butterfly Rubi, mais 2 mil dólares. Vamos ver a segunda página dele. Vai. Butterfly Safira, uns 2.700 dólares. Aí, tem essa Masterpiece, Battle Scare. Tá. Não é tão cara. Desert Eagle Blaze, uns 100 dólares. Essa luvinha. Não é minimal era, testado em campo. Então, eu botei uns 400. Essa K47, start track, aquecimento de aço bem desgastada. Que não é tão rara, mas podemos dizer que é um item lendário. Assim como aquela Alp do Fallen. Ele já utiliza essa K há muito, muito tempo. Ele colocou aqui alguns adesivos. Então, tem o adesivo do Bolt, tem o adesivo do Stewie. O logo da Immortals e um adesivo dele. Tem mais de 160 mil kills com essa K, cara. Então, mano. É muita kill. Acho que eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer. Em breve. Em breve no canal. E na última página... Cara, calma aí. Acho que o Fer vendeu uns itens, trocou ou emprestou pra alguém. Porque é o seguinte. Cadê a Dragon Lord do Fer? Porque eu sei que ele tinha Dragon Lord. Cadê a M44 Hall dele, Start Track Factory New? Eu sei que ele tinha essas duas skins e... Mano, ele deve ter emprestado pra alguém. Ele deve ter emprestado pra alguém, provavelmente. Não tem como. Tô aqui no inventário da Shai, que é a namorada dele. Pra ver se, sei lá, pode ter emprestado pra ela alguma skin. Mas não, mano. Não faço ideia onde foi parar a Dragon Lord Factory New e a M44 Hall Factory New dele. E eu sei que ele tinha, cara. Inclusive, a Hall dele, eu lembro que tinha até um adesivo dourado da FNX, mano. Onde foi parar? Vamos agora pro inventário do taco, pessoal. Sem muita rolação. Quatro páginas só. Então tem aqui uma Desert Blaze. Aqui vários adesivos do taquinho. No último e-mail que ele jogou pela Liquid. Tem aqui a 47 Fire Serpent, Start Track Minimal Air. Vai, sei lá, mano. Uns 2 mil dólares. Mais adesivos do taquinho aqui. Essa luva que eu acho muito feia. Eu acho horrível essas luvas assim. Mas ele tem uma Minimal Air. E ele usa junto com essa faquinha. Que é um canivete degradê, Start Track Nova de Fábrica. Que ele já tem, ó, bastante tempo também. Uma Carambit Gama Doppler na terceira página. Bayoneta M9, Start Track Terru. Aqui essa Daga Sombria, Start Track. Que também é uma, assim, uma faca icônica do taco. Uma K47 Hard Line, Start Track. Os troféus. É, nada demais. O taco tem um inventário um pouco mais humilde. Ele não tem nenhum item high tier, exceto essa K47. 17. É um pouco mais humilde. O inventário do Zeus tem 17 páginas. Eu não vou enrolar muito. Essa Bayoneta Doppler Phase 2. Da hora. Tem aqui muitos adesivos. É, mano. Vou buscar só a skin high tier, mano. Só a skin high tier. Não me parece ter muitas e... É isso aí. O inventário do Zeus. Obviamente que skin não é skill. Mas skin também é muito legal. E não é porque você não tem skill que você não pode ter skin. Esse aqui foi só um vídeo de curiosidade. Pra mostrar pra vocês as skins dos jogadores de CSGO. Se esse vídeo aqui tiver um feedback muito da hora. Eu farei também um vídeo mostrando o inventário dos jogadores da ILTZ. No caso, o Destiny. O Yael. O Cello. O KNG. E o Xande. E lembrando também que o vídeo tá acabando. Mas o cachorrão continua lá na Nimo TV. Então nesse exato momento. Eu já devo estar jogando um CSGO ao vivo com vocês. Ou então prestes a começar. Então corra lá na Nimo. Acesse o meu canal. E vamos jogar um CSzinho juntos. E é isso aí, galera. Lembrando que aqui no canal Cachorro 337. Eu posto vídeos todos os dias. Então não perca tempo. Se inscreva. Ative o sininho. E passe aqui todos os dias. Nesse horário. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e o Yael vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintal